Em breve, como os animais de Zootopia gastam seu tempo. Você achou que era real? É tão real! Só que não é um aplicativo. Fala! Dá uma baixadinha. Eu sou a Judy, a nova vizinha. Somos barulhetos. E nem adianta você reclamar. Veio sem avisar, Nudim, que minha filha vai se casar. Pro gelo. Ninguém no gelo no meu casamento. Amanhã é outro dia. E pode ser pior! Disney's Zootopia, 17 de março nos cinemas.